Música Hemodiálise, diálise e tratamentos de insuficiência renal crônica e da pielonefrite. 99 milhões de reais foram destinados pelo Ministério da Saúde para esses e outros procedimentos de tratamento de pacientes renais crônicos na rede pública de saúde. Os recursos vão para os 26 estados da federação e para o Distrito Federal. Com o dinheiro, os investimentos na área chegam ao valor de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Desde 2010, já foram realizados pelo SUS mais de 68 milhões de procedimentos associados ao tratamento renal. Nesse período, o total de investimentos foi de 15 bilhões de reais. Em todo o país, há mais de 23 mil equipamentos para a realização da diálise. De Brasília, Thaisa Dias. Obrigado. Obrigado.